Vamos de música, tem ele que é de Barreira Bahia, Fernando Santeiro Maravilha Isso bebê, não deixa bem, que te dá conforto e paga suas contas Finge que não sabe que você é pronta, que o homem da sua vida sou eu Esse cara que ama e eu te desejo e nenhum abre mão de você Ele te dá conforto e eu sou um outro que te dou prazer Nessa queda de braço eu não arreto paz, se nem ele eu sei E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor a três Ah, três? Olha! Não deixa bem, que te dá conforto e paga suas contas Finge que não sabe que você é pronta, que o homem da sua vida sou eu Esse cara que ama e eu te desejo e nenhum abre mão de você Ele te dá conforto e eu sou um outro que te dou prazer Nessa queda de braço eu não arreto paz, se nem ele eu sei E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor a três E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor a três E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor a três E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor a três Tudo bem? Beijo Tudo bem Amanda e melhor é agora né? Olha que bom Melhor é agora e eu quero agradecer ao grande amigo Nerivan Silva pelo convite Fico muito feliz por isso e agradecer e parabenizar você por essa grande apresentação que você faz Não poderia ser filha de uma pessoa diferente do que de Nerivan Silva Muito obrigada, muito obrigada mesmo Obrigada, deixa seu telefone de contato, quem quiser te contratar, show pra todo o Brasil Graças a Deus, eu posso trocar o telefone de contrato por uma palavra Eu quero agradecer ao meu grande amigo, não é porque é seu pai não Quero agradecer ao grande amigo e irmão Nerivan Silva por me apoiar no meu projeto social Muito obrigado, não só de mim, mas como defensor dos nordestinos Muito obrigado Nerivan por ter a coragem de levantar essa bandeira Que muitos falam, mas não levantam Você não fala e está levantando Muito obrigado Nerivan Não só também, mas lutando pelos direitos autorais dos autores, dos músicos, dos artistas E acima de tudo, da classe pobre que realmente necessita Muito obrigado Nerivan pela sua coragem, pela sua atitude E que Deus te conserve sempre assim, com muita saúde e com muita força de vontade Deus o abençoe Nerivan, muito obrigado Troquei meu telefone por isso Porque através do teu programa Fernandes Santeiro Hoje faz show em todo o Brasil e até fora No Paraguai, Argentina, Uruguai Graças a Deus, essa música está vindo muito bem Despontando, graças a Deus Graças a Deus e a pessoas como Nerivan Mais uma vez, muito obrigado Nerivan Silva Por levantar essa bandeira Eu troco o que eu quero O que é pra mim vender show Pra que eu possa falar de uma pessoa Que possa fazer realmente Por quem realmente necessita Fernando Santeiro Ele já fez muito e está fazendo Agora tem muito mais que esse homem pode muito mais fazer Com certeza Só que eu conheço muito bem o caráter e o valor desse homem Nerivan Silva, muito obrigado por ser essa pessoa Que você é maravilhosa Muito obrigado Com certeza, muito obrigada Vamos aplaudir Mas agora você pode passar o telefone também, se quiser Muito obrigado Então o telefone de contato de show Falar com o Edson Cabelo O meu telefone é 9 É 011 São Paulo 97293 8054 A Bahia, o Brasil, Nerivan Maranhão, Acre Norte e Nordeste Sul e Leste e Oeste Te amo, viu Nerivan Muito obrigado Obrigada Volte sempre a palavra Grande amigo Grande amigo Valeu Obrigada Viu Eita que é só nos cabões É